E aí desenvolvedor, sejam muito bem-vindos, sou o Thiago, desenvolvedor mobile e a gente vai continuar a nossa dominando o RecyclerView na versão de Kotlin. Então esse é o último vídeo onde a gente vai começar a realmente excluir dados e dados em batch e um único dado de um item específico, né, utilizando o sweep de aí do nosso item Touch Helper. Então, no nosso último vídeo a gente vai conseguir fechar o ciclo, né, de inserção, criação, leituras e reordenação que a gente fez nos vídeos passados. E agora partindo pra exclusão. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa fazer é desabilitar o on-move, né, então como o nosso é uma réplica do aplicativo do Gmail, essa features ela não existe necessariamente no app do Gmail. Então pra fazer excluir essa feature aqui do nosso app, eu vou simplesmente remover os dois eventos iniciais do drag dears, tá, que tá como up e down, e vou passar o zero pra desabilitar o nosso drag dears das funcionalidades principais. Visto que o aplicativo oficial aí do Gmail não tem essa feature implementada. Então a gente vai rodar a nossa aplicação e aí a gente vai conseguir ver esse tipo de modificação acontecendo. Então deixa eu executar aqui, e aí vai estar desabilitado o nosso drag and drop, tá, só vai estar habilitado mesmo o sweep, só que o sweep ele não tem nenhuma funcionalidade implementada. Então pra gente implementar essa funcionalidade é bem simples, tá, aqui no método on-sweeped a gente precisa remover os emails da nossa lista de dados e também notificar o adapter que esse item foi removido. Então eu vou pegar no meu email adapter, vou vir aqui, email adapter, então eu vou vir aqui no adapter.emails, tá, vou pegar todas as coleções de emails e vou dar um remove at e passar o index que eu tenho que remover. Então o index tá dentro aqui do meu view holder com adapter position. Depois eu preciso notificar o meu adapter que esses itens foram removidos. Então eu vou dar uma notify item removed, tá, e vou passar de novo a posição, que é a posição atual do meu item da minha lista. Feito isso ele vai adicionar essas features e vai realmente remover e notificar os itens pra gente reordenar e recriar o nosso adapter. Então vamos testar. Então mudando pro lado, né, com o sweeped, ele remove todos os itens da minha lista que eu quiser. Então essa feature é bem simples, é mais fácil de implementar. Agora a gente vai partir pra exclusão em batch, tá. E pra excluir um dado em batch a gente vai precisar escutar eventos de touch, de um item específico, ou seja, tanto do evento de touch único quanto do evento de touch longo. O que que isso quer dizer? Bom, a gente vai usar o conceito do long press, né, ou seja, a gente vai segurar o item da lista pra que ele selecione, pra que ele ative essa feature de exclusão em batch. E depois a gente vai conseguir com eventos de clique único, selecionar os demais itens que a gente quer excluir. E visto que toda essa seleção vai ser notificada pela Tubar, então a Tubar vai ter um botão pra exclusão e também vai ter o contador pra ver quantos itens estão sendo selecionados. E aí a gente vai conseguir eventualmente excluir todos esses itens em batch. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer pra excluir esses itens em batch é criar um evento que escute, né, cliques e cliques longos nos nossos itens, nos nossos adapters, tá. Então aqui embaixo do nosso helper, quando a gente adiciona o nosso classe helper, a gente vai pegar, e se você tá vendo essa versão utilizando o Ankle, né, ou seja, programaticamente com o Kotlin, é a mesma coisa, a diferença é que todas as referências que a gente tem de Recycler, todas as referências talvez eventualmente de interface gráfica vai estar no arquivo de Activity Y, né, então tudo que é relacionado à interface gráfica vai estar nas nossas classes Y, E-mail Y e assim por diante. Então a mesma referência que eu tô fazendo aqui, você pode fazer lá também, se você tá te seguindo aí pela versão do Ankle. Então dito isso, a gente vai criar um evento que escuta, né, uma função on item click, só que essa função não existe aqui. Então como a gente tá usando o Kotlin, a gente não precisa necessariamente criar uma interface, visto que a gente pode trabalhar com funções, né, a gente pode usar high order functions, a gente pode usar lambdas aqui pra otimizar o nosso tempo, pra deixar o nosso código mais moderno. Então não precisamos declarar uma interface, implementar essa interface, visto que a gente pode declarar uma function dentro do nosso adapter. Então a gente vai voltar aqui na classe, a gente vai entrar no nosso E-mail Adapter, e aqui a gente vai definir todas as funções de listeners, né, praticamente, do nosso projeto. Então aqui embaixo aqui do, deixa eu pensar, o onBind, é, embaixo do onBind a gente vai criar uma function chamada onItemClick, que vai ser do tipo uma function, né, então ele vai esperar o inteiro, que é a posição, e vai retornar nada, então a gente vai colocar aí unit, e vou inicializar ela como null. E a gente também vai precisar do long, né, ou seja, quando eu segurar esses eventos pra delegar pra minha activity esse cara aqui, tá. Então agora eu já tenho a referência desse listener, então eu vou ter a referência dele aqui, e do, o de baixo também, que é o long listener. Então vamos primeiro escutar esses eventos e ver se eles funcionam, tá. Primeira coisa, eu vou dar um log só pra validar a nossa ideia, vou dar um log de teste, chamar aqui de onItemClick, e a mesma coisa aqui pro nosso onItemLongClick. E agora lá no nosso Adapter eu vou implementar essas modificações do nosso onBindViewHolder, ou seja, cada item na lista vai escutar esses eventos. Então eu vou pegar o container principal, que é o item view, e vou dar um set onClick, e delegar essa responsabilidade pro nosso item click, né, não o nosso long click, é o nosso item click, tá. Como ele é opcional, eu vou colocar aí, com interrogação aqui, e vou dar o invoke pra passar a position pra ele, tá. Só que eu só vou fazer esse tipo de validação quando eu tiver mais de um item selecionado. Por quê? Porque quem vai ativar essa feature vai ser o long press, e não o item específico. O item específico é só pra selecionar mais um pra caixa. Então eu vou precisar de uma coleção pra armazenar todos os itens selecionáveis. Então eu vou criar aqui, ó, um selected items, e esse cara vai ser do tipo sparse boolean array. Por que sparse boolean array? Esse aqui, a gente pode trabalhar com chave e valor também, assim como a gente trabalha com hash maps, só que ele é mais performático aqui do ponto de vista do Android, porque ele é otimizado, né, a própria galera do Google desenvolveu pra otimizar e consumir menos recursos aqui dos smartphones. Então, dito isso, a gente vai pegar essa lista de selecionáveis, e vamos ver se ela não é vazia. Se ela não for vazia, aí sim, eu vou conseguir executar essa função. E é a mesma coisa aqui pro nosso set on long, set on long, vamos lá, on long click, e a gente vai delegar no on item long click, e vamos dar um invoke passando a posição. Depois disso eu tenho que retornar, né, então eu vou dar um return aqui do true pra ele. E, por fim, eu vou guardar também a posição atual, tá, pra gente saber, porque eventualmente a gente vai precisar dessa posição atual na tela pra desenhar e pra otimizar o layout também. Então eu vou guardar aqui, ó, item selected post position, e vou passar pra ele a propriedade "-1". Vou até declarar ele como inteiro, e aí eu vou conseguir validar se a posição atual é a mesma que eu tô sendo, que eu tô rolando, e se for, eu vou simplesmente resetar ela, e mais pra frente a gente vai entender por que esse reset aqui tá acontecendo. Então, vamos executar e ver se realmente ele escuta esses eventos de long press. o on item click, né, o set on click listener não vai funcionar por hora, porque o meu select de item vai estar vazio por enquanto. Então, deu um erro aqui, deixa eu ver por quê. Então, vou abrir o log cat aqui. Vou procurar pela caixa aqui de teste. E aí eu vou segurar o long press. Então, o long press, ele vai funcionar. Já os eventos de click não, porque ele depende exclusivamente de uma lista de dados selecionáveis, né, visto que eu tô verificando se ele não está vazia. Então, vamos começar a modificar a nossa toolbar pra realmente colocar alguns itens lá e realmente começar a ativar as nossas funcionalidades novas. Então, eu vou apagar os logs, eu já sei o que tá funcionando, e vou criar um método chamado aqui de enable action mode. Por que action mode, tá? Eu vou passar pra ele também, nesse enable action mode, a posição atual pra gente manipular ela lá na frente. O que esse action mode vai fazer? A gente vai precisar falar pra nossa toolbar que ela vai trabalhar com o formato de ações agora, tá? Então, é uma toolbar que vai ter um action mode dentro dela. Agora a gente vai entender mais o que esse cara aqui, quando a gente implementar. Então, eu vou colocar uma posição aqui, que é o position inteiro, beleza? E agora a gente vai começar a declarar o nosso action mode pra escutar eventos aí do long click. Então, quando ele der o long press, primeiro eu vou verificar se o action mode existe, tá? Se não existir, aí eu vou criar um primeiro action mode. Então, vamos lá. O que esse cara vai fazer? Vou dar um private, chamar ele de action mode. Action mode. E o tipo dele vai ser um action mode aqui do Android X Compact, tá? E eu vou começar ali como nulo. Não é o Android Action Mode aí sem ser o convencional, tá? Você tem que ser do app Compact, senão não vai ficar compatível com dispositivos antigos. Então, se for nulo, eu vou criar pela primeira vez o meu action mode com o método startSupportActionMode. Isso aqui vai pedir um evento de callback. Então, eu vou criar aqui um object, que vai ser um objeto anônimo, do tipo actionMode.callback. E aí eu vou conseguir implementar os métodos que eu espero como resposta. Então, eu tenho alguns métodos para me criar. Eu vou declarar aqui os quatro métodos que eu preciso, tá? E depois disso, eu já vou conseguir trabalhar com o meu action mode. Então, tem quatro métodos, né? O onItem, click, o onCreateActionMode, onPrepairActionMode e onDestroyActionMode, tá? Cada um desses eventos vai ser notificado em determinadas ações e vai notificar e vai modificar também a toolbar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou retornar a true aqui para, pelo menos, parar o erro de compilação. Aqui eu vou pôr falso. Aqui eu vou pôr falso. E aqui não preciso de nenhum retorno. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu preciso fazer é inverter a lógica de seleção dos meus adapters. Então, eu vou pegar um adapter, eu vou criar um método chamado de toggle, que vai inverter a seleção do item atual, no caso da posição, tá? E aí eu vou guardar a posição, a quantidade de itens, para colocar no meu toolbar, para me notificar a toolbar de quantos itens eu tenho. Então, eu vou pegar o número de itens que foram selecionados, a gente vai fazer isso daqui a pouco, e vou dar aqui, ó, um size. Se o size for igual a zero, então significa que o ActionMode foi desabilitado e eu desselecionei todos. Então, eu vou dar um finish. Se não, a gente vai entender mais isso. Calma lá, vamos lá. E aí, no título, quando eu realmente selecionar alguém, eu vou adicionar a quantidade no nosso ActionBar. Então, ActionMode.invalidate, para ele realmente redesenhar a nossa tela. E agora a gente precisa criar o toggle selection. Então, a gente tem que inverter o desenho da nossa interface gráfica. Então, eu vou guardar a posição atual, tá? E aí, eu vou buscar o item selecionado pela posição, por isso que eu vou usar a chave valor com o sparse boolean array, tá bom? E aí, eu vou buscar alguma posição, caso ele não encontre, eu já vou retornar falso, mas ele sempre vai encontrar, mas só para garantir, né? E aí, eu vou apagar, usando o delete, a posição atual. Depois, eu vou pegar os e-mails, o e-mail dessa posição, e vou dar aí um selected igual a falso. Ao contrário disso, eu vou inverter a lógica. Então, simplesmente, eu vou pegar os itens selecionados, vou dar um put na posição atual como verdadeiro, e vou pegar o e-mail atual da posição que eu passei, e vou dar um selected como true. No fim de tudo, eu vou notificar o item, a posição do item, né? Que realmente o item foi modificado, foi alterado. Então, para a gente ver essas alterações, a gente vai precisar modificar o layout, o design do layout, mudando o background e outras coisas mais. Então, vamos lá. Se o e-mail for selecionado aqui no método bind, eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar a cor do meu TXT Icon, vou trocar o fundo dele para um outro item. Então, eu vou pegar aqui, TXT Icon.Oval, e vou mudar as cores dele. Vou pegar o RGB aqui, eu já tenho o RGB meio que pronto, para deixar um azulzinho lá. Então, eu vou pôr 26, 115 e 233 na cor, tá? E aí, depois de ter alterado essa cor, eu vou aplicar também o background do gradiente que a gente vinha fazendo até então. Então, para fazer o background do gradiente, eu vou dar um itemView, pontoBackground, vou instanciar um gradiente Drobo, e vou aplicar as seguintes modificações. O shape dele vai ser retangular. Então, vamos lá. Gradiente retângulo. A gente vai ter também o Corner Radius de 32. A gente vai ter o setColor. Então, vamos pôr uma cor de RGB aqui também. 232, 240, 253. Caso contrário, se ele não for selecionado, aí eu vou inverter praticamente a lógica. Então, como que eu vou inverter essa lógica aqui? Eu vou só mudar o background dele aqui, para colocar uma cor branca. Vou dar um Color, pontoWhite, tá? E aí, depois de tudo isso, eu vou ver se o item for selecionado. Eu vou fazer uma animação aqui. Então, eu vou dar um Animate. Então, eu vou fazer isso aqui depois. Vamos animar depois. Tá? E mais para frente, a gente faz essa animação. Então, em linhas gerais, quando eu modificar e eu clicar no item aqui do meu... Toda vez que eu clicar no item aqui do minha célula, eu vou modificar e vou inverter a lógica para mudar as cores dele. Por exemplo, se eu segurar aqui, ó, ele mudou. Agora aqui, se eu segurar, também vai mudar. Então, se eu clicar no segundo item, eu já vou estar modificando a cor de fundo. Então, eu já estou selecionando vários itens, usando o Sparse Bullying Array para mapear, puxar o valor, quais itens estão selecionados através da sua Position. Tá? Então, eu vou criando isso. E agora, eu preciso efetivamente lançar o meu Action Mode. Então, eu vou ter que criar um Action Mode de verdade e aparecer aqui no lugar da Tubar. Então, para fazer isso, a gente vai precisar criar um menu, né? Um arquivo de menu de recursos. Então, para criar um arquivo de recursos, é só vir aqui na pasta res e vamos criar um diretório chamado Menu e vamos criar um menu novo, que é um menu chamado de Menu Delete. E aí, com o Menu Delete pronto, eu vou mudar as propriedades dele, pegar um ID para ele para eu conseguir escutar os eventos de clique nesse menu. Então, eu vou criar um item novo aqui e agora eu vou passar um ID para ele. O ID dele vai ser o Delete e pode ser Action Delete, vai. Action Delete. Vou dar um Title para ele como Delete. Vou passar o Show As Action como Always para ele sempre aparecer e vou colocar um ícone para ele. Então, vamos importar um íconezinho aqui com o nosso Vector Asset. E vou procurar um íconezinho aqui de exclusão. Então, vou procurar aqui, ó, Delete. Vou pegar esse Delete Forever. Vou dar um OK, Finish. E aí, eu vou ter um íconezinho, um Drobble, que é o Delete Forever. Então, tem um íconezinho já para exclusão. Agora, eu vou fechar a tag aqui e o nosso item está pronto. Agora, eu preciso inflar esse item no OnCreateAction, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, vou retornar True aqui e vou pegar o Mode que eu tenho aqui e vou dar um Get. Get não, que eu não estou no Java. Vou dar um Menu Inflate, tá? E vou inflar o menu através do método Inflate, passando aí o nosso menu novo e o menu efetivo que eu preciso inflar esse layout. O OnPrepareAction nem vou utilizar porque eu não vou preparar nada. E aí, no evento de clique, eu vou verificar se o item clicado, o ID desse item clicado, através do item ID, é igual ao ID do ActionDelete que a gente acabou de criar. Se for, aí sim eu vou apagar todos os itens do meu Adapter. Então, eu vou dar um Adapter.deleteEmails. Então, a gente vai precisar criar essa propriedade lá, né? Essa função. E, no fim, eu vou desabilitar o meu Action Mode para ele sumir a toolbar customizada e voltar ao estado normal. Então, eu vou dar um Return True aqui e aqui eu vou retornar Falso, porque por padrão ele não vai ter. E vamos executar, ver se aparece uma toolbar em cima ali da toolbar principal, tá? Por enquanto, ele vai possivelmente aparecer por cima da toolbar principal, porque a gente precisa customizar o design dele, mudar o nosso layout, para que ele apareça de forma mais precisa em cima da toolbar, né? Mas vamos ver como é que ficou. Então, tá lá, ele aparece em cima da toolbar, né? Então, vamos mudar o nosso tema para que ele não apareça em cima da toolbar, e sim, modifique a toolbar atual. Para fazer isso, a gente vai vir nos nossos temas e vamos colocar uma propriedade a mais aqui no item, chamada de Window. Window é Action Mode Overlay. E vamos passar True para ela, para ele sobrescrever, né? Overlay, o próprio nome já disse. Ficar em cima da Action Mode, ficar em cima da nossa toolbar atual. Então, vamos selecionar e ver se ele fica lá. Então, tá lá em cima da toolbar atual. Se eu voltar, ele destrói. E agora, ele não tá selecionando novamente, porque eu não destruí de fato, né? Eu preciso recriar a Action Bar através do On Destroy. E limpar a nossa lista também. Então, eu vou pegar o nosso adapter e vou dar um Select Items.clear para limpar todos os itens selecionáveis. Depois, eu vou pegar o meu adapter novamente e vou buscar, né? Através do método Filter, todos os itens que foram selecionados. E para cada um deles, eu vou dar um For It, eu vou resetar eles com False. Então, eles não vão ser mais selecionáveis. E no final, eu vou pegar o adapter e vou notificar todos os itens modificáveis que foram modificados. E vou atribuir Null no meu Action Mode para ele começar a instanciar novamente o novo Action Mode quando eu começar a selecionar novamente. Tá? Então, eu deixo ele executar e vamos ver se ele volta ao estado normal. Então, eu selecionei 3. Tirei 3. E agora, selecionei novamente. Então, tudo ok. Agora, a gente só precisa, de fato, apertar o botão Delete e excluir. Então, a gente vai precisar implementar um método de exclusão do nosso adapter. Então, vamos lá. Como que a gente exclui? A gente vai buscar... Vamos remover todos os itens, tá? E todos os itens quais são? Todos os itens que estão... Deixa eu fazer ao contrário aqui. Vamos buscar todos os itens primeiro, através do filter, onde o e-mail é selecionável. Quando ele encontrar todos esses itens, aí sim ele exclui através do método RemoveAlt. Depois eu vou dar o Notify Dataset Changed, para dizer que tudo foi alterado. E vou resetar de novo o item selecionável. Então, vamos ver se ele vai apagar todos os e-mails que eu escolhi na minha lista. Então, vamos tentar apagar todos os e-mails do YouTube aqui. YouTube, YouTube. Tem um outro YouTube aqui. Isso, ó. Então, vamos apertar Excluir. Então, ele excluiu todos os e-mails do YouTube. A gente pode fazer a mesma coisa com os e-mails do Instagram. Então, tá lá. Ficou só os e-mails do Facebook. Então, assim a gente termina a parte de exclusão. Se a gente quiser ir além, a gente pode também adicionar uma animação na parte do ViewHolder. Toda vez que o método bind for selecionável, a gente pode criar uma animation para ele. Então, vamos fazer essa alteração aqui. Vamos criar um método chamado, sei lá, animate. Vamos passar o item que a gente quer animar. Que no caso é o text icon. E vamos passar o objeto e-mail. Então, ao invés de ele importar, eu vou criar uma propriedade nova aqui. Vou dar um private fun animate. E vou passar aqui na View um text view. E o e-mail vai ser um objeto do tipo e-mail. Então, tá lá a declaração. Agora, a gente vai precisar manipular objetos animados. Então, eu vou declarar uma propriedade aqui chamada de Object Animator. E a gente vai alterar através do método Off-Float alguma propriedade da nossa View. No caso, é o eixo X. Eu vou escalar o eixo X. Não se preocupe com esse método aqui. Simplesmente copie ele. Basicamente, eu vou rotacionar o eixo X dele de uma posição para a outra. Então, eu vou ter que fazer isso dos dois lados também. Então, eu vou fazer aqui invertido. E quando ele começar a animar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um Interpolator. E vou dizer para ele desacelerar esse cara. Depois, eu vou pegar no segundo. E vou acelerar esse cara. Acelerar, desacelerar, beleza. E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer isso aqui por um determinado tempo. Então, a duração vai ser 200 para as duas animações. E aí, quando a primeira animação terminar. Então, eu vou criar um listener para ele aqui. Chamado de objeto anônimo aqui. Que é o Animator Listener Adapter. Eu vou implementar o End. O Animation End. E quando ele terminar essa animação. Eu vou pegar todos os itens selecionados. E mudar o texto dele. Então, o texto dele vai ser uma sequência de caracteres. Para fazer aquele famoso tique. Para a gente não importar a imagem. Eu vou fazer dessa forma aqui. Que também funciona. Vou dar um Start. Depois disso, eu vou dar um Start. Aí, na primeira animação. Então, em linhas gerais. Isso aqui que ele está fazendo. É invertendo o eixo X. Do meu TXT. Do meu TXT Icon. Através de 200 milissegundos. E mudando a propriedade dele. Então, vamos ver se ele faz isso aí. Então, está lá. Ele rotacionou. E mudou o texto. Para um tiquezinho. Com essa sequência de caracteres. A gente faz um tique aí. Então, dessa forma. A gente consegue finalizar a parte do nosso. Dominando a RecyclerView. A gente já aprendeu a listar dados. Criar dados novos. Reordenar. E agora, excluir. Tanto um item específico. Quanto itens em batch. Eu vou deixar o código fonte desse projeto. Na descrição desse vídeo. Você pode acompanhar essa mesma série. Utilizando o Anko. Que é o Kotlin programaticamente. Sem nenhum XML. Ou utilizando a linguagem Java. Também. Caso você queira aprender. Utilizando o Java. Tá bom? Então, se você gostou. Clique no gostei. Se ainda não for inscrito no canal. Se inscreva. Ativa as notificações também. Para que o YouTube te notifique. Sobre os novos vídeos que chegar. Se você quiser se aprofundar. Tem links sobre cursos avançados. Na descrição desse vídeo também. Links de cursos de parceiros. E tudo mais. Então, esse é o vídeo de hoje. A gente finaliza a nossa série. Dominando a RecyclerView. Se tiver sugestões de novas séries. Deixe no comentário. E se você puder compartilhar esse vídeo com seus amigos. Eu agradeço. Isso ajuda bastante o seu canal a crescer. E a gente publicar mais conteúdo. Sobre desenvolvimento Android. Aqui no YouTube. Tá bom? Vou ficando por aqui. Te vejo numa próxima série. E aí Obrigado.